Muito bem, nós aqui da Rádio Najuá, eu estou aqui ao lado do empresário aqui de Puro Dantópolis, o senhor Nelson Bernardinho Dau Santos, e é inclusive proprietário do Dau Center Supermercados. E agora, neste dia 19 de julho, foi contemplado com o Prêmio Guerreiro do Comércio. Como é que você acabou recebendo essa notícia, Nelson, de ser contemplado com esse prêmio, que é um prêmio que vem desde 2006 para todos os empresários do Paraná? Para mim foi uma... fiquei muito agradecido, uma surpresa. A gente sabe que o Guerreiro do Comércio é uma homenagem que a FEComércio, a Federação do Comércio do Estado do Paraná, ela faz a poucos empresários do nosso Estado do Paraná, e nós tivemos contemplado entre esses 38 que foram homenageados nesse ano de 2013. Então, é um reconhecimento pelo trabalho dos empresários, dos comerciantes do nosso Estado. Sempre participei de outras homenagens, fazendo homenagens aos empresários dessa vez. Nós fomos homenageados aí, eu agradeço muito todos aqueles que fazem parte aí dessa história, dessa vida nossa no comércio aí do nosso município e da região de Prudentópolis. É, Nelson, nós estamos... foi a oitava edição, né? Então, inclusive, tivemos 398. Até para a nossa região aí, é como também um destaque, né, Nelson? Com certeza, né, nossa empresa, já estamos há mais de 20 anos no comércio da nossa região, e a cada ano que passa, conquistamos, graças aos nossos amigos, nossos clientes, a gente tem conquistado um espaço maior dentro do ramo aí dos supermercados. Mas sempre que eu digo, agradecendo aos clientes, aqueles que acreditam na nossa empresa, que sabem do nosso trabalho, que é com muita seriedade e dedicação, com isso, esse prêmio aí da FEComércio, que é a nossa federação do comércio, traz todos os anos, foi entregue lá no Teatro Down e Médio, lá na Positiva, em Curitiba. Um grande jantar, tiveram autoridades representando o Estado, autoridades do município de Curitiba. Quero agradecer a minha família, que sempre está junto, conosco, minha esposa, os filhos, enfim, todos aqueles aí que sempre nos prestigiaram, e que, na verdade, não é um prêmio meu, é nosso, de todos aqueles que conhecem o trabalho que a gente tem feito aí no Down Center e no Supermercado. Como mesmo você falou, né, o prêmio é uma edição que é organizada aí pela FEComércio, que acaba englobando, né, somente os associados que aí do FEComércio do Paraná inteiro, né? É, do Paraná inteiro. Então, o presidente da FEComércio, que é o doutor Darcy Piana, ele já continuou, né, com essa, vai estar vários anos de frente da FEComércio, fazendo um bom trabalho, e agora, nessa oitava edição aí, fez novamente uma grande festa, uma grande homenagem a esses empresários. Como eu já falei, Curitiba, para nós, para toda a nossa família, foi muito importante e eu só tenho a agradecer. Este foi o empresário Nelson Bernardino Down Santos, do Down Center Supermercado, repórter Helio Curitiba e para a Rádio Najwa. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.